A CIDADE NO BRASIL 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 Escuta o que eu te falo, hoje ela tá putinha, amanhã tá portão A festa da irmão criada tá o bicho e a putaria rola Dá um gritinho aí, só quem quer andar de meiota Hoje pode ter um papo, ela não quis entender Quer de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Pessoa minha xj e monte toda minha cb Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer Que andar de meiota, tenta me apirar P.P.P.P.C.P.C.P.P.P.C.P.C.P. C.P.C.P.C.E два C.P.P.C.P.C.P.C.D.O. C.P.C.P.C.P.C.D.O. C.P.C.P.C.P.C.P.C.P.C.P.C.P.iy Vai na chama pica, vem menina da pica, vai de novo pra pica Vai tentar desagir de cima Pô, eu tô na filmagem aqui Chega pra trás, chega pra trás Tá filmando A Gisele representa e não esquece nós temos A Gisele representa e não esquece nós temos Mas também tem nós temos E deixa eu vir chego aí A Gisele representa e não esquece das jambas A Gisele representa e não esquece das jambas Elas que não se sentem Tem que ver como elas ficam Tá filmando Fica viciando em pista Por falando é da Natal Eu não me esqueço da Thalita Eu tô falando é da Natal Eu não me esqueço da Thalita Relaxa, concentra que eu vou te pegar um lugar Relaxa, concentra que eu vou te pegar um lugar É bagunça, desordem Vem pra ficar dos corelas Caramba, que erro que não fosse ser feita Caramba, que isso se não fosse ser feita Esse aqui que vamo, que vamo Vota o cansaideira Vem logo após ele mesmo DJ Xarapim, hein? Tá ali, não é de rap IP Tá ali, não é de rap Deixa aqui pra correr RJają Que tudo aconteceu Marido de Jantaro Que tudo aconteceu Fui no final do novinho Mas olha no que deu Ele deu a chuva dentro E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem Novinho Eu nunca vi ninguém fudendo como tu Assim eu vou me acabar no seu peru É super amorosa Perfeita e confusa